É contraditório expressar confiança e sensibilidade ao mesmo tempo? Às vezes parece que as pessoas veem isso como dois polos distintos. Mas na verdade é, né? É porque assim, na verdade, vamos lá. Não é porque o cara é confiante, tem uma segurança, maturidade, etc, que ele não pode ser vulnerável. Tipo, a gente é ser humano antes de tudo. Independente de ser homem ou mulher, entende? Então, tipo, meio que as coisas não fazem sentido. Por que que você, só porque é confiante, não pode ser vulnerável ou sensível? Ou porque você é sensível, você não pode transmitir segurança pra mulher e maturidade? E ter, né, tipo, postura de homão? Por que que não pode ser? O mundo é dual, a gente percebe que existe uma polaridade muito grande? Se a gente olhar, tipo, pro mundo, pro universo... Não, e também tem uma coisa, por exemplo, eu me acho confiante. Mas, pô, eu fui ver um filme esses dias, me fudeu o filme. Chorei o filme inteiro. Sim, mas é que a gente é gente. É, e é uma sensibilidade. Tipo, eu sou sensível, se eu ver uma coisa que eu acho bonita, eu choro. Sim. Mas se eu tiver que resolver uma coisa do trampo, alguma outra coisa, eu sei que eu tenho confiança pra resolver, eu consigo resolver meus B.O. Com confiança. Então, eu sinto que são coisas diferentes da natureza. Porque você pode ser um cara que é inseguro e não é sensível. Exato. Que talvez ali tenha algum bloqueio que você não consiga chorar, por exemplo. Talvez quando você era criança, papai falou, engole o choro, senão tu vai apanhar mais. E aí, aquela criança cresceu com a ideia de não posso chorar, não posso me expressar, senão vai dar ruim. O cérebro entendeu dessa forma, ponto final. Entendeu? E aí, a gente fala, ai, por que que não chora, né? Chora aí, mano. É tranquilo, de boa. Mas pra aquela pessoa não é de boa. Não adianta, racionalmente falando, ela não vai entender. A treta tá lá, lá atrás, lá no inconsciente. Mas é a polaridade, a energia feminina e a energia masculina. E isso é muito legal. Cara, habita dentro de todo ser humano, sabe? Eu mesmo falo, meu, homem que é homem mesmo, é o homem que é confiante, é seguro, mas ele também se vulnerabiliza quando tem que se vulnerabilizar. A questão que as pessoas, elas confundem muito, é que tem uma diferença, o Edson, entre tu ficar de mimimi, mimimi, com problema pra resolver e não resolver essa porra de uma vez, e chegar e falar, pô, cara, hoje eu não tô bem, mano. Não, a galera acha que ser sensível é você ficar chorando na frente de todo mundo. Não, brother. Não, não é isso. Isso é você ser frouxo. É. Isso é outra coisa, né? Você ser sensível é você olhar e falar, pô, bonito pôr do sol, lembrei de você, tô com saudades. Agora, você ficar chorando, não tem... Ai, chorar uma hora resolvendo seu problema, você não é sensível, você é um bosta. Você só não... O homão, eu digo, ele bate no peito, ele diz que tá doendo, que tá foda, mas ele fala, eu vou resolver, pô. Tá no meu caminho, eu vou resolver, é isso aí. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Letícia Felizberto. Se você quiser assistir o episódio completo, e olha que foi top, clica aqui no lado que vai tá com ele na íntegra pra você. Aproveita, eu vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu.